O rei e a rainha Após o seu triunfo No final do inverno Sentiam medo Da possibilidade de conseguirem O que desejarão Salvar suas filhas Eles ainda tinham Que retornar No final do inverno Com seu troféu O rei e a rainha Após o seu triunfo Com seu troféu No final do inverno Sentiam medo Da possibilidade De conseguirem O que desejarão Salvar suas filhas Eles ainda tinham Que retornar No final do inverno Com seu troféu Com seu troféu Com seu troféu A s Imam Com seu troféu A CIDADE NO BRASIL